Na semana passada nós tínhamos comentado que com a publicação do novo protocolo nós passaríamos a ter uma classificação dos casos de forma que todos os casos são notificados a partir do critério de suspeita que é, no caso das crianças recém-nascidas de gestação a termo o perímetro cefálico de 32 centímetros. A partir dessa identificação são feitas outras análises e investigações de forma que se confirme ou não que há uma alteração. No caso de não confirmação há critérios para que o caso seja descartado tanto pela possibilidade de um outro diagnóstico como pela possibilidade de que aquilo que parecia inicialmente uma suspeita de microcefalia tenha todos os exames, exames de imagem, etc. normais e que não se caracterize como uma microcefalia. Então casos podem ser descartados e casos podem ser confirmados. Caso as alterações sejam fortemente indicativas de uma microcefalia relacionada a uma infecção e o critério principal para isso, além da medida do perímetro cefálico, é a análise do exame de imagem. Esse exame pode ser feito por um ultrassom do recém-nascido. É uma coisa que habitualmente se ouve falar pouco porque não se faz ultrassom de cabeça em adultos. Agora o recém-nascido, como ele ainda não tem os ossos fechados então muitas vezes é possível se conseguir o que se chama de uma janela para a penetração das ondas sonoras e que permite fazer uma análise de imagem por ultrassom do cérebro. Não sendo possível isso, uma tomografia computadorizada que também permite uma boa visualização do cérebro do bebê. Ou em alguns casos em que pode ser possível a identificação do vírus em algum material biológico coletado seja ele sangue ou líquor ou sangue de cordão umbilical ou amostra de placenta. Então são todas possibilidades para confirmação de casos. Então, em linhas gerais, confirma-se ou quando se identifica o agente etiológico, o vírus Zika ou se confirma quando as características de imagem são fortemente indicativas de uma infecção durante a gestação microcefalia com infecção durante a gestação e são descartadas outras possíveis causas por exames laboratoriais. Isso porque nós temos disponíveis testes que permitem descartar outros vírus e outros agentes, como o caso de sífilis, citomegalovírus, herpesvírus, rubeula e toxoplasma. E não temos esta mesma possibilidade de descartar uma infecção pregressa pelo vírus Zika, porque para esses outros vírus é possível identificar anticorpos. Para o caso do vírus Zika, a identificação de anticorpos ainda é uma identificação inespecífica, que não permite afirmar se a infecção foi ou não pelo vírus Zika. Então, nesse quadro que é apresentado hoje, que todos receberam, acho que não é o caso de repetir todos os números aqui, mas vocês vão observar que nós temos, então, várias colunas. A soma dessas colunas de casos e de óbitos é igual ao número de notificações de casos e de óbitos. Isso porque, em cada um deles, nós temos casos confirmados, mais casos descartados, não aparece aqui porque essa coluna, na verdade, está resumida, mais os casos em investigação são iguais ao número total de casos notificados. E a mesma coisa vale para os óbitos. Então, neste boletim que nós fechamos, nós tínhamos um total de 2.165 casos em investigação, que são um subgrupo de 2.401 casos notificados. Então, o total de casos notificados até o encerramento da semana é de 2.401. Isso aparece aqui no texto de vocês. Acho que todos receberam esse briefing, eu acredito, né? Então, 2.401 é o total que junta os que estão em investigação, confirmados e descartados. Vocês também vão observar que poucos estados, por enquanto, colocaram casos nas colunas dos confirmados e descartados. A maior parte permanece com casos em investigação. Por que acontece isso? Nós discutimos com muitos especialistas, com representantes estaduais e municipais, os critérios. Nós elaboramos o protocolo e divulgamos esse protocolo na semana passada. Demora algum tempo até que os estados e municípios façam a divulgação e a capacitação de todas as equipes para o cumprimento desse protocolo. Vamos lembrar que nós trabalhamos com uma cadeia longa de pessoas envolvidas nisso. Quando a gente fala, por exemplo, no pessoal que trabalha nas maternidades, muito frequentemente nós falamos de plantonistas que estão lá uma ou duas vezes por semana, que podem ainda não ter sido alcançados pela informação. Falamos de equipes de vigilância municipais, falamos das equipes de vigilância dos estados e da nossa própria equipe. Então, essa mudança de critério, ela não se aplica instantaneamente, no entanto, ela será aplicada a todas as crianças, mesmo aquelas nascidas antes da publicação do protocolo. Ou seja, embora possa haver algum tempo para que a classificação toda seja feita, todas as crianças serão classificadas segundo os critérios do protocolo vigente. Nós continuamos ainda com o Pernambuco com o maior número de casos, são 920 registros no total. Esse é o número de casos notificados. Também temos como novidade a entrada de alguns estados que não estavam incluídos no boletim anterior. Casos do Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, São Paulo e Rio Grande do Sul. Novamente, isso significa notificação de suspeitos. Pegando um exemplo aqui do... Pegar o exemplo do Gabar, do Rio Grande do Sul, dizer, o fato de haver uma criança identificada com microcefalia que está dentro do critério, apenas significa, nesse momento, que o Estado está seguindo o protocolo. Está cumprindo a definição de caso, notificando. Mas é muito pouco provável que lá na frente nós tenhamos a confirmação desse caso como sendo atribuível ao vírus Zika. Uma vez que, que eu me lembro de novo, identificação de casos autóctones no Rio Grande do Sul de circulação do vírus. É uma paciente que esteve no Nordeste. Ah, tá. Teve um caso importado. O Gabar está me dando a cola aqui no ouvido, depois se quiser comentar. É de uma pessoa que esteve no Nordeste e voltou para lá, que foi... Não tenho identificado, mas não houve circulação de casos autóctones. O Estado de São Paulo não havia identificado casos autóctones, passou a identificar. Nós temos tido resultados de exames para vírus Zika no nosso sistema sentinela, começando a apresentar resultados positivos para o Estado de São Paulo. Isso significa que o vírus está circulando. Como todos sabem, nós não temos como ter precisão na estimativa de circulação de vírus. Nem quanto ao momento inicial da circulação e nem quanto à estimativa de número de casos de infecção pelo vírus Zika na população de maneira geral. Ontem foi divulgado o protocolo da Secretaria de Atenção à Saúde. Acho que todos tiveram acesso. Não é um tema que a gente vai tratar hoje. Acho que essa é uma discussão muito mais relativa aos protocolos assistenciais, não à situação epidemiológica em si. E tivemos a divulgação no site do protocolo das unidades sentinelas. No entanto, essas unidades sentinelas já vinham funcionando desde o final do primeiro semestre. Importante que nós passamos a contar, então, até agora, com 18 laboratórios capazes de fazer as análises de material biológico, em geral de sangue e soro, por biologia molecular, para a identificação do vírus. Desses 18, 5 são os nossos laboratórios de referência, sendo um deles estadual, que é o Instituto Adolfo Lutz, e outros 13 são laboratórios centrais dos estados que receberam capacitação. Alguns ainda estão aguardando a chegada dos insumos laboratoriais que estão sendo adquiridos. Como nós já comentamos anteriormente, não existem produtos comerciais para o diagnóstico do vírus Zika. Então, estão sendo adquiridos insumos padronizados pelos nossos laboratórios de referência nacional para a metodologia estabelecida no Brasil de biologia molecular para a identificação do vírus. Estamos com a nossa sala interagencial nacional já em funcionamento. Haverá hoje à tarde a visita do ministro da Saúde a esta sala. Outro ponto que também tem sido bastante questionado quanto ao fornecimento de repelentes. Nós estamos trabalhando nisso junto com a Anvisa e com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos. Deveremos receber amanhã um grupo composto pela associação que representa os fabricantes e por alguns dos principais fabricantes para que se possa ouvir deles. Primeiro, quais são os produtos que cada um deles dispõe, qual é a capacidade produtiva desses produtos e estimativa de preço, ainda não é o momento de saber preços exatos, estimativa de preços desses produtos para que se possa fazer a programação quanto a de que forma o governo federal vai abastecer a rede de saúde com repelentes que serão fornecidos às gestantes para a sua proteção específica. Lembrando, então, a nossa orientação do uso do repelente é principalmente para gestantes e é nesse caso, no caso, de gestantes que o governo vai se responsabilizar pelo fornecimento. O trabalho mais intenso que vem sendo feito é justamente na preparação para a ação de campo. Então, todos os estados já receberam os larvicidas nas quantidades em que solicitaram. Esses números também aparecem nesse resumo. nós teremos a atuação tanto dos agentes de controle de endemias, que são aqueles que trabalham habitualmente com os larvicidas e com as atividades de promoção e prevenção, em especial com a eliminação dos criadouros, mas teremos também as equipes de saúde da família e nos lugares onde se fizer necessário também pessoas da defesa civil e das forças armadas. Além disso, as equipes de vigilância sanitária dos municípios e dos estados terão uma orientação mais específica de atuação. tanto para aqueles casos em que houver necessidade do uso de poder de polícia de estado para a entrada no local fechado ou para algum local que nega o acesso dos agentes, como para que na ação habitual da vigilância sanitária nos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços das mais diversas naturezas, se observe a presença de criadouros e se oriente ou, se for o caso, se notifique para a eliminação desses criadouros. Então, na medida em que a vigilância sanitária atua continuamente nos estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios, creches, escolas, depósitos, estabelecimentos industriais, e outros, ela vai verificar também a presença dos criadouros. Um alerta importante para essa época de ano, primeiro, muita gente viaja nessa época do ano, vai passar Natal, festas de fim de ano, na casa de familiares ou em outros lugares e deixa as suas residências fechadas. Então, é importante que, antes de viajar, todo mundo faça uma verificação minuciosa em toda a sua habitação, tanto na parte interna como no quintal, nas coberturas, em qualquer lugar que possa servir de criadouro de mosquito. E todo mundo faça aquele exercício, que nem sempre é fácil, de se sentir como um mosquito e imaginar que o esconderijo queria procurar para ir lá ver se tem alguma coisa acumulada. Às vezes, é debaixo da pia, às vezes, é atrás de um armário. Cada um vai ter que fazer o exercício de memória e de vistoria da sua própria casa, procurando não deixar nada para trás quando sai de férias ou quando sai para passar as férias com seus familiares. Isso não minimiza em nada a necessidade de que, independentemente de viajar ou não, cada um faça isso na sua casa, os donos e responsáveis por estabelecimentos comerciais façam isso nos seus estabelecimentos e que, sempre que houver identificação na vizinhança de locais que, aparentemente, estão descuidados ou abandonados, seja feita a comunicação para a Secretaria Municipal de Saúde para que esta adote as medidas cabíveis. de shea como steady o o que o o e e o o o